Ele foi ídolo mundial, marcou uma geração de fãs e fez parte de um dos principais fenômenos dos anos 80, os menudos. E quem nunca cantou, não se reprima, não se reprima. Cara, agora ele vive por aqui, o que estaria fazendo um menudo em Porto Alegre? Sabe quem ele é? Encontramos o menudo Roy, nesse X aqui da capital. Sim, ele faz X. Como assim, cara? O pessoal às vezes não me reconhece, às vezes as pessoas me reconhecem, mas não falam nada. Sério? Fica assim, mudo. Já vi algum fã louco aqui, fez alguma coisa? Já, já, já vi vários, já vi vários, já vi vários, vários fãs. O português é muito perfeito, né? Já tem um tempo maior de relação com o Brasil, então, né? Já, já tenho bastante tempo no Brasil. Sempre fui apaixonado pelo Brasil, né, cara? Sempre fui apaixonado pelo Brasil. As fãs brasileiras sempre foram mais diferenciadas? Sempre, sempre, sempre foram editadas, super editadas, né, cara? Agora, me conta as novidades, o que o Roy tá aprontando? Agora eu tô reformulando a minha banda, né, porque minha banda tava na Bahia. E eles já estão começando a vender meus shows como DJ, DJ diretamente de Las Vegas, tocando música bem bacana, música eletrônica, música bem Las Vegas. Quando na minha vida eu imaginei que um minuto ia tá fazendo um rango pra mim. Vai, a cara tá boa, rapaz. Esse aqui é o X-Caribeio que tu falou, né? Esse aqui é o X-Caribeio, a diferença é o tempero que vai, né? Isso quer dizer, tu vai me revelar o segredo dele? Não, não posso, mas aí é o exercício da receita, né? Acho que o segredo tá ali, ó. Ele bota um salzinho mesmo. Um salzinho, mano. Aprendeu lá ou inventou aqui? Não, eu aprendi lá, claro. Esse aqui é o segredinho aqui. Essa pimenta? Isso aqui é uma pimenta especial, diretamente de Ponto Rico, pela vez. Cara, tu sempre teve muito contato com celebridades, né? Tu falou do Michael Jackson e tal também. Eu vi que a Ivete Sangalo comentou que tu era o preferido dela. É, isso dissem por aí, né? Isso dissem por aí, né? Inclusive eu cantei com ela. Em 2006, eu estava no Camarote, ela soube que estava lá, ela estava no trio, ela me chamou e ela cantou If You're Not Here. Como é que é ser ídolo dos ídolos? É, eu acho que isso é bacana, cara. Eu acho que menudo estimulou muitos artistas, né? A serem o que serem hoje, a continuar na música, a acreditar na boa música, né? Porque existe tão, hoje em dia, existe tão mal música, né? Mala música. Que eu acho que a boa poesia, as letras bonitas é o que inspira o ser humano, né? Olha aí o meu x-caribenho, feito por ninguém mais, ninguém menos. Meu, o que é a ação de que eu vou comer um x-... Nossa, nossa, tem muita coisa aqui, rapaz. Agora é o seguinte, eu não podia encerrar essa matéria sem experimentar, colando aquele fundo musical, pode ser? Agora, adivinha qual a música que eu vou pedir pra ele cantar? É óbvio, né, cara? Óbvio que não se reprima, né? Pelo amor de Deus. Por isso canta, dança, sem parar, subir, decir, como quiser, sonhar, vivir como ele. Não se reprima, 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 pode soñar. Não se reprima, não se reprima, não se reprima.